Agora é hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Fala, Cacauzão. Espera pela última notícia que eu acho que tu vai gostar. Tô ansioso. É uma notícia boa, hein? Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, podes crer amizade. Platão, o pensador, já dizia, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Se tu diz, tá dizido. Platão não tem contestação. Para vencer o inimigo antes, temos que nos vencer. Nesse caso, se é que entendi, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Tô falando que nada é fácil nessa vida, brother. Duas notícias de ontem deixaram a cidade mais triste. Especialmente quem os conhecia. Pela manhã se soube que o nosso querido César Dançarino teve outro AVC esquêmico, agora do outro lado. E segundo sua filha, a situação é muito difícil. Nosso John Travolta, como vocês vão ver na própria filha, com a própria filha falando, está na UTI e nas mãos de Deus. Viram como meu pai tava bem ontem? Ele até pediu pra fazer o vídeo, pra dizer que a recuperação ia ser rápida e tudo, mas, né? Medicina é algo imprevisível. Então, só foi eu sair de lá meio dia e a uma hora ele deu um AVC esquêmico. E aí foi pra UTI de novo. E a segunda notícia, triste pra nós aqui de Floripa, chegou por amigos no final da tarde de ontem, e logo publiquei em primeira mão no blog do ND Mais, e era a seguinte. Está desaparecido na Argentina o avião do construtor Toninho Ramos. Toninho foi o criador da Praia Brava e de dezenas de empreendimentos imobiliários de grande porte aqui em Floripa. O empresário da construção civil saiu de Floripa, onde mora, com alguns amigos em dois aviões, para um evento de aeromodelismo no Aeroclube de Comodoro Rivadavia, na Argentina. Estavam se divertindo, mostravam felicidade, o clima era o esperado, a ovelha apetitosa na brasa, dava ar de celebração no restaurante, o dinheiro no bolso e os aviõezinhos para levá-los e trazê-los, pilotados por seus donos. Tudo de acordo com o figurino. Eles sempre faziam isso. Viajavam em grupo, muitas vezes até sem destino. O hobby era voar, pilotar, viver a vida. Ontem, e aqui está com exclusividade, a última foto antes do desaparecimento. Toninho Ramos pilotando seu avião com o advogado Mário Pinho, de copiloto, e o doutor Giancarlo Nercolini atrás, decolaram no final da manhã de El Calafate para Puerto Madryn. Tempo estável, com formações na rota. Desviaram para sobrevoar o oceano, tiveram problema ao entrar em nuvens, subiram muito e no último contato pelo rádio, informaram que o tubo de Pitote havia congelado e eles iriam tentar descer para um nível mais baixo para ver se saíam da condição de formação de gelo. A última posição conhecida pelo spot foi sobre o mar, onde desapareceram. O Telmo, amigo que estava em outro avião, desviou pela esquerda da formação de nuvens. O Toninho desviou para a direita. O Telmo reforçou para ele não entrar na formação. Eles vinham conversando durante o voo. Agora, pela manhã, Patrícia Altoff Richa, mulher do advogado Mário Pinho, e o Rafael, filho do Toninho, no avião do amigo Ed Fischer, embarcaram para a Argentina para acompanhar as buscas. O que me chamou a atenção é que tenho mostrado, aqui nas últimas três semanas, a aventura, pode botar na tela aí, amarelo, que nós temos imagens de um grupo de... Ah, não, é daqui a pouco. De um grupo de manezinhos com sua B125 pela Argentina, pegando ventos fortes, muito frio, estrada ruim e até neve. E uma das últimas paradas foi exatamente em El Calafate, a mesma cidade que ontem eles decolaram no avião do Toninho Ramos para desaparecer. Daí, irmão, boa noite. Acabamos de chegar no Calafate, só que hoje nós pegamos um pesado. Lá da cidadezinha dos lagos, para cá pegamos 73 de... Estrada estava interrompida hoje, liberaram hoje. Lama, pedra, e o pior de tudo, vento de 90 a 100 por hora. Quase todo mundo caiu. É, ou seja, as motinhos B125 seguiram. O avião desapareceu. Ironia do destino. E a informação que eu tenho agora de manhã da Argentina é que, infelizmente, o pior aconteceu. Brusque aqui! Coxalá! E viva os campeões! Caro Cacau Menezes, como, infelizmente, esse ano, nenhuma torcida da capital Havaí Figueirense pôde comemorar o título de campeão estadual de 2022. Parabéns ao Brusque. Pelo menos a torcida Coxa Floripa pôde comemorar o título do Coritiba, campeão paranaense de 2022. Saudações, Alviverdas, Daniel. Até me atrapalhei. Sim, ao contrário do que publicou a Folha de São Paulo, o Coritiba foi campeão paranaense no seu estado e não catarinense, onde o campeão catarinense no nosso estado foi o Brusque. E os caras se encontram dentro dos ônibus. Floripa tá pra Frentex. Nivaldinho entrou no latão que sai do T-Rio e vem direto para o centro. Entraram, então, os dois caras e se apresentaram como músicos pedindo autorização aos demais passageiros para uma pequena apresentação. A menina não conhecia a dupla e indagou se poderia cantar junto com eles. De bate-pronto, o trio já a mandou bem. Foram aplaudidos pelos passageiros e passaram a sacolinha, cena do atual cosmopolitismo da Ilha da Magia. Não tem metrô, vai de busão. Oxalá quem guia e abre caminhos. Tudo a ver. E já que uma turma ficou sem os encontros da sexta-feira na linda Cap, uma outra começou no Shopping. Põe na tela, amarelo. Na tarde de ontem, no Café Riviera do Shopping Beira Mar, registro da confraternização dos amigos Newton Carvalho, Constantinos Comínos, o Costinha, Demetrio Serratini, Hélio Vendausi Pereira, Homero Ribeiro, Murilo Capela, Norberto da Silveira, Tuca Barreto, Julinho Gonçalves, Hudson Piazza, Luiz Arthur da Luz, João Mesalino Balstad, Hilton Moreira, Mário Bordoli e Hamilton Carrizo de Oliveira. Ou seja, uma tarrafada ali, como aquela que mostrei ontem, de Laguna, ia acabar com metade da nossa cidade. Nesse café do shopping ontem, só a nobreza. A foto da feijoada que o amarelo não pode deixar de mostrar. Põe na tela aí, yellow. Deixa eu ler. Nossa equipe foi bonita e unida para a festa de sábado passado em Jurerê Internacional. Colegas do dia a dia que mandam ver no trabalho também chamam a atenção na hora do divertimento e lazer. Está aqui um pouco da nossa grande e valiosa equipe de repórteres, apresentadores, colunistas, do jeito que nossos telespectadores e leitores nunca viram. E à direita, o Hamilton Carrizo, que ontem estava no café do shopping e no sábado na feijoada, representando a enorme legião de fãs dessa moçada de valor do grupo ND. Muito feliz, sinceramente, em encontrá-los na feijuca, também do jeito que nunca tinha visto. produzidas, animadas e lindas. Um arraso! E para terminar, vou achar uma notícia boa, né? Num dia de notícias não muito boas. O Guns N' Roses, uma das melhores bandas de rock do mundo, acaba de confirmar 13 shows na América do Sul, oito deles no Brasil. E um deles, acreditem, será dia 18 de setembro em Floripa. Eles anunciam Floripa, mas é na Arena Petri Hard Rock, que fica em São José, na Grande Florianópolis. Será a décima vez que a banda virá ao Brasil e a primeira a Santa Catarina. Mas antes tarde do que nunca. Bom, gostaram da notícia? Além dos shows no Brasil, e aqui, o Guns está confirmado para se apresentar no Rock in Rio. Notícia boa, hein, raça? Gostou, Polito? Quero te ver lá, hein? Cacau Menezes, o nosso Balanço Geral.